Não, 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 não! A piscina! 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 Vamos, Cadu! Vamos entrar na piscina? Boa ideia, Valentina! Vamos! Epa! Epa, epa, epa! Vocês pensam que vão fazer o quê? E você, garotinha? Para aí! O quê? A primeira regra de condutas. Vocês não podem entrar na piscina com roupas assim. Tem que entrar com roupa de banho. Não pode. Vamos já trocar. Então tá. A gente vai lá colocar a sua roupa de banho. Sim, vai! Agora o Cami quer reclamar alguma coisa da gente. É mesmo. E a gente já tá com a roupa. Sim. Então vai. Piscina! O quê? Epa, 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 epa! O que é agora? Parabéns. Estão de roupa, de piscina. Sim, a gente já pode ir. Mas não pode entrar de sandália. Isso aqui é uma crocs. Não pode entrar de crocs, então. Ah, então eu vou tirar. Vem cá, vim cá, vim cá. Vem cá, vim cá. Agora vamos! Epa, epa, epa! Você também, garotinho. Ah, meu Deus. Ele é bebê ainda. Ele não sabe tirar. Vamos ter que tirar. Pronto. Pronto! Agora sim! Agora podemos ir! Vocês já tomaram a chuveirada? Não pode entrar na piscina sem tomar uma chuveirada antes. Ou então, lave as pernas aqui com a mangueira. Agora! Lavar os pés. Para não suchar a piscina. Isso mesmo! Agora sim, né? Todo mundo de roupa, de piscina. Opa! Como é que vocês vão entrar sem nenhum adulto para olhar vocês? Mas eu é um adulto. Então só pode olhar, gente. Ou entrar até, né? Ah, mas eu não sou o responsável por vocês. Vai já trazer o papai e a mamãe. Sozinho não entra! Tá, então tá bom. Vamos chamar lá a mamãe. É! Ai, meu Deus. Eu tava malhando agora. Vou ter que ficar olhando vocês na piscina. Agora eles podem entrar, por favor? Ah, agora sim. Com roupa de tomar banho mesmo. Já lavaram os peizinhos. Já estão com adultos. Agora, pô! Vai lá, criança! Epa, 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 epa! Vocês já passaram protetor solar? Não passamos protetor solar. Não? Então, já passaram protetor solar? Por favor, mamãe. Protetor solar! Ah, Fih! Eita, eu vou buscar, tá, crianças? Eu vou pegar o protetor solar. Segura aqui o Caio. Então vamos lá. Tá bom? Eu vou pegar. Ah, Fih, a gente nunca vai poder entrar na piscina, né? É mesmo, hein? Fica uma nozinha de fazer tudo, tudo, tudo do mundo. Pois é. Daqui a pouco eu vou ficar de noite. É, e a gente não vai poder ir mais. Pronto, crianças, eu cheguei com protetor solar. Ai, meu Deus, Tia Alain, senhora, talvez eu fosse um protetor solar. Que demora esse? Eu fui o mais rápido que eu pude, viu? Vocês estão muito apressadinhos. Nossa, o rápido da senhora é tão devagar. É mesmo, né? Ah, mas também dá pra lá em cima, né? Vem, bora passar. Passar, protetor? Caio. Agora passa um pouquinho no rosto, vai. Passar no rostinho. Passar no rostinho do nenê. Que sorte de muito protetor. Ah, agora sim, né? Já fizeram isso, 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 aquilo. Agora pode ir. Bora, criança, eu não vou te dar, meu bem. Epa, epa, epa. Ah, meu Deus do céu, o que é agora, senhor? É agora? Você e você sabem nadar? Não? Então, tem que entrar de boia. Ou então a mamãe vai entrar. Vai entrar, mamãe? Haha, foi o que eu imaginei. Então, só pode entrar de boia. Ai, meu Deus, é mesmo. Vou pegar essas boias. Tá bem aqui perto. Será que a senhora vai pegar? A senhora não vai fazer não, né? Porque a senhora é muito devagar. É o quê? Ai, pa. Parte 2. O bichinho já tá desistindo, gente. Eu não vou dar essa nuca. Força, Caio. Você vai conseguir. Então, volta pro vídeo. Pronto, seu falador. Já cheguei, viu? Dá minha talga. Toma, rapidão. Eu tô precisando. Eu tô precisando. Epa, 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 epa. Ah, o que é agora? Você já... Os pés... Hum... É, pô... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, pode entrar, pode entrar. Tem mais nada pra fazer, não. Vai. Ah, vai dar uma boa espalhada. Meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do banheiro tá vindo. Vamos fazer uma boa espalhada pra trabalhar. Vem cá, vem. Epa, epa, epa. A senhora não está com roupa de banho. Saia já. Bom, tô olhando a criança. Não, não quero saber. Eu não quero saber de nada, não. Eu vou entrar e pronto. Ah, mas rapaz, sou nem criança. Gente, vamos olhar ele. Não, 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 não.